E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu já tive tantas comprovações de milagres na minha vida que eu não consigo mais questionar. Eu não tive fé suficiente pra me manter ateu. Mas você sobreviveu um acidente de avião. Foi muito grave esse acidente? Foi, mano. Foi, tipo assim... Você pode falar sobre isso? Posso, posso. Porque, tipo assim, eu acho que vale a pena a galera entrar no... Não sei se dá pra botar aqui e tal, porque é mais fácil visualizar. Mas se der, eu coloco no Google, acidente de avião. Ô, Alex, coloquei. Vocês vão entender que ele não foi grave na dimensão de que ninguém se machucou. Mas ele foi grave na dimensão de que por um triz a gente não morreu, entendeu? Porque o avião ele foi decolar, não decolou, ele tentou frear e era um precipício e aí ele ficou inclinado em um metro, irmão. É, tipo... Mas enfim, as pessoas botam no Google e elas vão achar lá o que eu tô dizendo, assim. Porque a parada foi punk. Mas ali eu vi um outro milagre acontecendo, porque eu vi que contrariou um pouco as leis da física. Porque atolou, faltando um metro, entendeu? Você tem essa foto? Tem como você colocar aí, Alex, por favor, do... Eu acho que, assim, irmão, é... Avião, aloque... É, bota acidente de avião, aloque. Eu acho assim, irmão, que tipo, eu tive uma outra chance. Naquele momento eu entendi que amanhã não existe. Não existe, velho. A gente vive muito como se o amanhã existisse, né? Com certeza, assim, mas por um instante as coisas podem mudar. E a partir do momento que você tem consciência sobre isso, irmão, você passa a ter muito mais presença no agora, saca? E é isso que muda tudo, porque, assim, existem duas formas de você ver o futuro. A primeira forma de você ver o futuro é aquele futuro que, tipo, assim, pô, eu quero ir pra praia. Beleza. Aí eu começo a planejar pra praia, não sei o quê. Aí eu vou pra praia, aí o que acontece? Quando eu chego na praia, eu já fiquei ali na praia, só que eu tô pensando no trânsito pra voltar, não sei o quê, aquela coisa. Não sei o quê, passou três horas, eu tô ali, mas eu não tô ali. Verdade, mano. E a outra forma de você ver o futuro é, tipo, assim, pô, eu vou comprar, eu quero viajar, então eu vou comprar uma passagem pra viajar. É porque aqui não dá pra ver direito, tem um vídeo melhor aí, mas a galera vai achar um vídeo de drone, é um vídeo de drone que dá pra entender melhor. Mas... Mas ficou à beira de... É, aqui é um precipício, mas... Isso aí é louco. É, mano, eu tentei no meu Instagram também se pá, mas acho que eu postei em ter um muito tempo, assim, mas se der o Google dá pra achar uma imagem de drone, louco. Nossa, que imagem forte, mano. Forte, forte. Mas, tipo assim, pra mim foi uma mudança, assim, muito doida. Na verdade, eu já tive esse ensaio quando eu tinha uns 13 anos, tive um acidente de van, capotou a van na estrada já desde novo, né? Desde muito moleque, eu tava na estrada com meus pais, é, e tocando também e tal. E aí, capotou a van e eu voei pra fora da van, e eu fui achado fora da van, só que ali eu fiquei, tipo, uns 10 minutos cego, porque eu acho que o impacto é muito forte, mas é louco porque... Aqui, ó. Mano, é na beira mesmo. É. E aí o avião tá atolado aí. Tá, atolou. Você tem noção? O meu segurança, ele pulou da janela, e aí ele foi pular, que ele sai antes, que ele tem ejaculação precoce, né? Aí ele pulou e ficou nas árvores, mano, porque já era árvore ali, entendeu? Ele ficou preso nas árvores, entendeu? Nossa, aqui era, aqui já é um barranco. É, é um barranco. Eu já fui fazendo aqui, mas depois a galera acha aí, velho, é, é. Mas, mas a parada é, eu tava falando do que, ah, tá, do acidente. E naquele momento do acidente eu fiquei assim, porque, irmão, sério mesmo, velho, se você tá no hospital, o estado terminado, você tem pouco tempo de vida, você vai pensar no quê? Você vai pensar nas relações, tá ligado? Naquilo que você, tipo, pô, deixa eu dar mais um abraço no meu filho, deixa eu dar mais um abraço na minha esposa, deixa eu falar com a minha mãe que eu amo ela, deixa eu perdoar o meu irmão que eu não falo tem não sei quanto tempo, sabe? E é muito isso, porque a gente tem que viver como se sempre estivesse nesse lugar, sabe? De, tipo, não deixa pra amanhã, você pode falar que você ama alguém hoje, saca? E isso pra mim é uma parada que eu sempre tento levar comigo, todos os dias, saca? Nossa. Porque às vezes, irmão, a gente passa a vida inteira alimentando nossos filhos com comida, alimentando eles de forma fisiológica, mas esquece de alimentar a alma deles, que é através do elogio, do reconhecimento e tal, isso também é muito importante. Essencial. Essencial. Tchau, tchau.